O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou nesta segunda-feira que a Polícia Rodoviária Federal use todo o efetivo necessário para liberar as estradas que forem bloqueadas por caminhoneiros que participam de movimentos de greve em algumas regiões do país. Segundo o ministro, falta uma pauta de negociação por parte dos grevistas. Ainda segundo José Eduardo Cardoso, aqueles caminhoneiros que insistirem em bloquear as vias serão multados de acordo com a legislação de trânsito. O valor da multa pode chegar a mais de R$ 1.900. José Eduardo Cardoso disse ainda que o movimento tem tido baixa adesão porque não há apoio das principais entidades sindicais do setor no país. De Brasília, Leandro Alarcon.